Gravando Vivo amassado no bairro de um doido aqui Um palco de bebê de manhã na parede E uma rede combina na balançada Um cantinho da cama, um rádio ao mesmo volume Com cheio de amor e um perfume que é no ar Numa esteira, o meu sapato cruza na sapatidela Em cima da cadeira que é uma linda, bela, fiela Alado do meu velho, um aporte de caçador Um cantinho da visão Minha morena me beijando, bela, bela E a lua malandrinha, bela, fiela, fiela Eu tô gravando o meu cenário de amor Um palco de bebê de manhã na parede Um sapato cruza na sapatidela Em cima da cadeira que é uma linda, bela, fiela Alado do meu velho, um aporte de caçador Um cantinho da visão Minha morena me beijando, bela, bela E a lua malandrinha, bela, fiela, fiela Eu tô gravando o meu cenário de amor Minha morena me beijando, bela, fiela, 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 f